Nós somos do mundo, somos a Rover Darnel. Somos os criadores de uma linha completa de produtos para a mesa, para embalar e envolver alimentos, oferecendo soluções inovadoras para as mais diversas aplicações. Muitos deles estão num comércio perto de você e também pelo mundo afora. Há mais de 30 anos no mercado, a Rover Darnel já se faz presente com unidades de produção em diversos países. E nesse tempo, as fronteiras foram caindo. Nossos centros de distribuição estão estrategicamente localizados no país e pelo mundo inteiro. Com isso, conseguimos distribuir nossos produtos em qualquer lugar e a qualquer momento, garantindo um serviço rápido e eficiente. Que o digam os nossos clientes. Quando a gente vai para um produto diferente, eu acho que aí sim entra a Darnel como parceira no negócio. E são produtos que certamente representam a imagem da nossa empresa com grandeza, porque é um produto que mostra que tem qualidade e atende a nossa necessidade. Eu acredito muito em inovação, né? E isso, eu acho que a Darnel tem evoluído muito nos dando produtos que vem agregar junto com os nossos. Eu acho que com muita inovação, com muita tecnologia e principalmente, né? Surpreendendo e nos ajudando a vender mais, né? Eu encontrei na Darnel um mix de produtos, né? Completos. E somos muito bem atendidos aqui, né? É uma empresa que particularmente acreditou em mim e a gente vem crescendo cada vez mais. Eu visto, como eu falo, no café da manhã, no almoço e na janta, Darnel na minha empresa e na minha vida pessoal e profissional. É uma empresa de soluções. Nosso objetivo é realmente poder levar para todo o Brasil a nossa marca, a nossa qualidade, a nossa preocupação com o meio ambiente, a nossa preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Contamos com a mais completa linha de soluções para as mais diversas aplicações. As embalagens de PVC e filme termoincolível de poliolefina são desenvolvidas para a apresentação e proteção de produtos dos mais variados segmentos. Você precisa de um produto que faça o que promete, né? E nós temos esse produto. Nossa linha PET se adapta à sua necessidade, trazendo soluções seguras e resistentes, com alta transparência para fazer seu produto brilhar, mantendo seu frescor por mais tempo, otimizando assim o seu negócio. No Brasil, estamos iniciando nossa entrada na construção civil com nossas telhas a rover, produto que já é líder de mercado em outros países. Estamos falando de telhas termoacústicas. Esse é um produto extremamente inovador por vários aspectos. Dentre os principais, leveza, resistência, nós temos isolamento térmico e acústico, nós temos um produto que é compacto, então esse é um produto único. Outro segmento é o de policarbonato. Também, uma exclusividade nossa, é o material considerado o ácido dos plásticos. Então, não existe produto mais resistente no mercado hoje, no segmento, com essa resistência e transparência que o nosso produto traz. Entre nossos compromissos está a responsabilidade ambiental, em todas as nossas fábricas. Nossos produtos espumados não afetam a camada de ozônio. Somos recicláveis. Nossos produtos são projetados usando materiais que permitem serem reciclados para se tornarem novos produtos. Trabalhamos com embalagens compactas e empilháveis. Essa prática permite a redução eficiente dos custos de transporte. Garantimos a proteção alimentar, evitando dessa forma o desperdício de alimentos. Qualidade e sustentabilidade são as palavras de ordem na fabricação de nossos produtos. Mas o que dizer do futuro? A perspectiva da Arnel aqui no mercado, do nosso mercado aqui no Nordeste, é muito grande, é muito boa. Acho que, num curto espaço de tempo, a gente vai estar consolidado com toda a nossa linha. Desde esse contexto, convido vocês a ser parte da Arnel de hoje, do futuro, onde o sucesso seja consequência do sucesso dos nossos clientes, de nós. Qual o tamanho dos seus sonhos? Nós produzimos embalagens que os envolvem. Cada produto da marca Rover da Arnel tem o permanente desafio de aliar tecnologia e responsabilidade ambiental. São soluções que trazem satisfação e confiança para nossos clientes. Nosso trabalho é fazer com que essa história siga sendo escrita, transformando vidas e depositando amor em tudo o que fazemos. Porque nós somos o mundo. Somos a Rover da Arnel do Brasil.